Até quando eu vou tentar atingir um objetivo? Eu vou tentar até atingir o objetivo. Nunca dê a opção da falha, nunca dê a opção da desistência. A pessoa só falha em uma situação, quando ela morre. Se ela não alcançou até morrer, beleza, falhou porque não vai mais chegar. Até então, ela não vai falhar. O segredo da vida é você cair 70 vezes e levantar 71. O segredo da vida é você errar 200 vezes, mas tentar 201 e acertar na 201. Então, galera, para vocês que acham que tem dificuldade no inglês, cara, ignora essa palhaçada que atualmente joga para você. Ignora, violentamente. Eu tive alunos com mais de 80 anos que aprenderam a falar. Então, não tem ninguém com peito para chegar para mim e falar, não, não se aprende depois dos 60, não se aprende depois dos 50. Cara, eu tive aluno, eu não tive um aluno, eu tive alunos com mais de 80 anos que aprenderam inglês porque era sonho de infância. E aí? E você está com 30 e acha que é velho? Você acha que está com 40 e acha que é velho? Pelo amor de Deus. Você não é velho. Você aceitou a condição de não tentar mais por vergonha de falhar mais uma vez. Você não está falhando, você está no processo. E você vai chegar desde que você não desista. A falha é apenas um degrau no caminho para o sucesso. Ponto. E você vai falhar dezenas de vezes, centenas de vezes, mas vai chegar lá. Então, por favor, nada de não consigo. Piss me off. Fuck.